Todas as vezes que acontecem crimes envolvendo intolerância política e confrontos fatais por motivos ideológicos, oportunistas de ocasião se apressam em culpar os rivais e, agindo assim, acirram mais ainda os ânimos, fingindo que se pretende apaziguar. É bom destacar que atos de violência não acontecem porque assim desejaram ícones importantes envolvidos no cenário. Com exceção de atos de mando e comando, assassinatos, agressões, vandalismos, facadas, sei lá, são de responsabilidade dos que se envolvem diretamente nas ações criminosas. E aqui, vale destacar, a ressalva é também muito válida para qualquer partido ou político. Olho no olho, é perigoso, destrutivo e injusto a terceirização de responsabilidades. O cidadão age na base da crueldade e do destempero e, percebendo o estrago, culpa o diabo, o chefe da ONU, o presidente, o governador e vai por aí. Bobagem. Ações bandidas são culpa dos envolvidos. O resto é tirar proveito.